Estou em um lugar sem cor, sem luz durante o dia Posso sentir uma tensão no ar em meio ao gelo Mesmo assim eu vou demonstrar o que aprendi Irei atrás de um sorriso, ainda que o ar que eu me inspirar O gelo cresce lentamente por todo lugar Meu coração está blindado, mas não vai aguentar Essa pressão reflete uma esperança milinear Estou sentindo meu coração disparar Imponente, grande, parede azul Deve haver alguém que vai te romper Oh, 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 oh Eu creio que esse alguém sou eu Em vez de respostas tão comuns Eu preciso vir algo único Oh, 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 oh Não há outro alguém senão você Você escolheu o que trilhar E o seu destino irá te proteger Mal posso ver o amanhã Além de um mero esboço As peças que eu reuni Aqui já não se encaixam Algo invisível Dominando o mundo diverso Mas nem do sol irá surgir E dentro do meu peito Essa chama vai me aquecer O gelo cresce lentamente por todo lugar O sol renasce e faz meu corpo inteiro se energizar A luz se expande e gera uma esperança milinear Sua universo essa luz eu vou lançar Imponente, grande, parede azul Deve haver alguém que vai te romper Oh, 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 oh Eu creio que esse alguém sou eu Não importa o fator que carregar Sua vida depende de você Oh, 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 oh Decida o que vai fazer A brilha é você quem faz O destino que irá te proteger Nesse mundo estreito Vecos tão fechados Sonhos sem sentido Vidas que se encontram Terra intensa cresce Grite alto agora Sobre com firmeza e faça tudo desabar Break the ice Impolente, grande, parede azul Deve haver alguém que vai te romper Oh, 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 oh Eu creio que esse alguém sou eu Oh, 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 oh Em vez de respostas tão comuns Eu preciso vir algo único Oh, 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 oh Não há alguém senão você Você escolheu o que esbrilhar E o seu destino irá te proteger E a glória continua outra vez